Oi gente, tudo bem com vocês? Não tínhamos nenhum vídeo programado, aliás, essa semana que é a semana do Natal. Vocês vão assistir esse vídeo dia 24 de dezembro, mas eu tô gravando ele dia 19 de dezembro. É uma semana que a gente viajou, estaremos na Suíça nesse vídeo, quando esse vídeo for pro ar. Mas, mesmo não tendo programado nada, eu ainda consegui fazer... Eu decidi fazer esse vídeo aqui como forma de agradecimento mesmo, sabe? E talvez pra fazer a gente pensar e refletir sobre o nosso ano, sobre o ano de 2020. Foi um ano com muita turbulência, né? Muitos desafios. Pra nós, especificamente, foi um ano de muitas mudanças. Não só mudança de país, mas como mudança interna mesmo, sabe? Pra mim, principalmente. Eu mudei muito, mudei... Vocês provavelmente não percebam, porque já me conheceram nesse ano, nas mudanças, pós-mudanças, digamos assim. Mas eu venho de um processo aí, um processo de autoconhecimento, né? Já há bastante tempo, há pelo menos uns dois anos. Me encontrei profissionalmente, sabe? E eu tô muito feliz. Então, eu sei que 2020 foi um ano bem complicado pra maioria das pessoas nesse mundo. Muitas pessoas perderam pessoas que amam e essa dor é muito difícil, né? É uma dor que só quem realmente passa sabe exatamente do que ela se trata, né? Felizmente, na minha família, não perdemos ninguém por Covid, mas perdemos pessoas também por outras doenças. Então, nós chegamos aqui em março e logo depois, assim, eu perdi uma pessoa lá no Brasil, uma pessoa que eu gostava muito, fazia parte da minha família. Era muito próxima a nós, né? A gente teve muitos desafios nessa mudança aqui. Tivemos que lidar com muitas coisas e mudar é exatamente isso. É sair da sua zona de conforto. Você coloca todos os riscos, você planeja tudo, mas você não controla tudo. Infelizmente, a gente não tem como controlar 100% das coisas que vão acontecer na nossa vida, né? O que eu acho que é muito importante a gente manter sempre é o nosso psicológico, assim, no lugar, sabe? Porque se a gente tá centrado, se a gente tá focado no que a gente precisa fazer, precisa realizar, Quando vem alguma dificuldade, a gente consegue passar, não ileso, mas às vezes mais rápido por ela Ou até mesmo que ela seja menos dolorida, sabe? Que o processo ali de passar pela dificuldade seja um pouco mais desmistificado, digamos assim. Porque eu acho que a gente consegue entender, se questiona mais e consegue entender os porquês da vida, né? Porque a gente faz muito porquê, a gente fala, se pergunta o tempo todo porquê comigo, porquê aconteceu isso, Porquê eu deixei isso acontecer, porquê que eu não fiz diferente, porquê, porquê... E a gente se maltrata muito com esses porquês. Eu costumo dizer, eu adotei uma frase pra mim esse ano, que é Se a gente tá com a terapia em dia, as coisas fluem de um jeito muito melhor, mais positivo. Então 2020 pra gente aqui em casa, pra mim especificamente, foi um ano incrível, sabe? Foi um ano que eu preciso agradecer muito a ele. Por mais difícil que ele tenha sido, ele foi um ano incrível. Eu senti muita vontade de fazer esse vídeo, nem sei se ele vai realmente bombar, se ele vai atingir o número de pessoas aí. Mas se uma pessoa ver e conseguir levar daqui uma mensagem que mude a sua vida, que ajude você, Eu já tô assim, ó, satisfeitíssima, sabe? Porque eu tô fazendo realmente de coração, pra compartilhar coisas boas com vocês nesse finalzinho de ano. Porque eu acho que a gente precisa, nunca precisamos tanto, na nossa geração pelo menos, Os que estamos passando por 2020, né? É de esperança, né? Então é isso que eu tô tentando trazer aqui nesse vídeo, sabe? Um pouquinho de esperança pra vocês, pra gente pensar positivo. Hoje é véspera de Natal, que a gente faça os nossos pedidos mesmo, Que acreditem no milagre de Natal, porque se a gente não acreditar, As coisas, se elas não acontecerem, vai ser... A gente tá deixando o vento levar, e eu acho que não é bem assim que a vida tem que acontecer, sabe? Acho que a gente tem que sim sonhar, a gente tem que sim acreditar que os nossos sonhos vão se realizar, E a gente tem que fazer por onde, né? Pra que eles aconteçam. Só que eu acho que, quando a gente acredita, a gente se sente mais motivado pra levantar todos os dias e lutar por aquele sonho. Se a gente não acredita, e fica esperando que a vida traga, É muito provável que não aconteça nada, porque você não tá motivado a fazer nada pra que aquilo aconteça. Então, a tua vida vai ficar ali patinando, e você vai ficar só reclamando, sabe? Então, uma das coisas que eu mudei esse ano, foi parar de reclamar tanto, E entender as circunstâncias, entender a situação, e onde eu posso melhorar, né? Essa foi uma das perguntas que também entraram na minha vida esse ano. Não mais o porquê, mas onde eu posso melhorar, né? Como eu posso melhorar, sabe? É um desafio grande a gente se questionar isso, Mas a partir do momento que a gente começa a incluir isso na nossa rotina, na nossa vida, Que isso vira hábito, A gente consegue passar pelas situações mais adversas aí, De uma forma muito mais leve. E até encontrar soluções muito mais rápido do que antes, entendeu? Se a gente focar só no problema, a gente não consegue, né? Sair do problema. Claro, eu também preciso agradecer a todos vocês que chegaram aqui esse ano, nesse canal. Esse canal, eu já tinha começado ele lá no Brasil, Não tinha grandes planos pra ele, Nem sabia exatamente sobre o que eu falaria nele. Em algum momento eu já pensei em fazer muito mais sobre gastronomia, Porque é uma área que eu gosto bastante. Mas acabou que eu uni o que já existia com a minha mudança, E hoje eu tenho um propósito de vida. Hoje eu encontro valor naquilo que eu faço, né? Naquilo que eu entrego, naquilo que eu gero. Então, eu me sinto muito realizada por isso. Porque quando a gente encontra valor naquilo que a gente faz, Seja qualquer coisa que a gente faça, A gente se sente muito feliz e muito realizado. E realização é isso, né? Não é você ser milionário, Ou ter a casa dos sonhos, Ou ter o carro dos sonhos. Também, eu acho, sabe? Também. Se é isso que te faz feliz, Também é, então, realização. Mas eu acho que a gente precisa estar realizado internamente, Pra que todas essas coisas materiais cheguem até a gente. Então, eu amadureci muito mentalmente, espiritualmente, né? Esse ano. E eu sou muito grata a 2020 por conta disso, sabe? Desse amadurecimento espiritual, digamos, né? Espiritual. Acho que essa é a palavra mais correta pra mim. Esse amadurecimento espiritual que eu tive aí. Agradecer as pessoas que chegaram aqui, Porque fizeram esse canal crescer, Enxergaram valor no meu trabalho. Agradecer a todas as pessoas que comentam, Que compartilham, Que estão em todos os vídeos, Porque vocês são incríveis, E vocês são demais. Eu acredito muito que a nossa comunidade aqui, Vai crescer muito ainda, Nos próximos anos, né? E eu vou fazer muitos vídeos de agradecimento. Agradeço as oportunidades que a vida trouxe. Você já parou pra listar quais as oportunidades que 2020 te trouxe? É impossível que ele não te trouxe nem uma oportunidadezinha, sabe? Nem que seja ela, assim, ó, uma mudança física, Ou uma mudança espiritual, Ou uma mudança mental, Uma mudança de emprego. Ou se você perdeu o emprego, Mas você conseguiu se reinventar, Se redescobriu em outra coisa. Eu acho que a gente tem que parar pra fazer essa análise, assim, sabe? Tem muita gente em condições muito difíceis, No mundo inteiro, gente. No mundo inteiro. Não tem país que se... Que passe ileso, né? Por ter... Que não tenha ninguém em uma situação muito difícil hoje em dia. Por isso, mais ainda, que a gente precisa parar e fazer essa reflexão. Porque a gente sempre tem pelo que agradecer. Sempre. Seja porque eu acordei hoje, então eu vou agradecer. Seja porque eu tinha uma cama pra dormir. Parece, assim, né? Tipo, é um negócio meio clichê, ou enfim, de coach. Mas é porque é verdade, entendeu? Eu aprendi o sentido da palavra gratidão esse ano. Eu era uma das pessoas que falava... Meu Deus, as pessoas banalizaram a palavra gratidão, sabe? Porque usam gratidão pra tudo. Eu entendia que as pessoas nem sabiam. Que elas só estavam usando gratidão como moda, como, né? Modismo, enfim, porque fulano usou e o outro começou a usar e tá todo mundo usando. E eu era uma pessoa que não usava essa palavra. Primeiro por isso, porque eu tinha esse preconceito grande, né? Em relação a uma palavra, porque todo mundo tava usando. E segundo, porque eu descobri que eu, de certa maneira, era ingrata, sabe? Porque eu não conseguia sentir a felicidade no presente. Porque ou eu tava sofrendo por coisas que eu não consegui, ou eu tava sofrendo por coisas que eu gostaria de conseguir, que eu ainda não consegui, que eu ainda não alcancei. E quando eu alcançava, tipo, passava. E aí eu ia atrás de outras coisas. Eu não curtia o processo, eu não curtia o momento, eu não curtia o presente. E eu aprendi estar presente. Eu aprendi esse ano ser presente, né? Curtir o processo, sabe? Eu me desafiei muito mais profissionalmente, trabalhando sozinha. Eu acho que eu nunca me desafiei tanto profissionalmente como esse ano, que eu resolvi me dedicar, né? Ao meu trabalho, criação de conteúdo e tudo mais. Acho que todos os anos que eu trabalhei em empresa, eu nunca me desafiei tanto como esse ano. Então eu tô muito feliz por esse ano, sabe? Eu gostaria de passar esse sentimento pra vocês, pra que despertasse isso em vocês também. Pra que vocês também sentissem, procurassem essa felicidade em vocês. Eu desejo de todo o meu coração, da minha família, um excelente Natal pra vocês. Que vocês tenham ceias maravilhosas, né? Sejam elas como for, agradeçam pelo que vocês têm. Sejam sempre muito gratos. Como eu disse, eu aprendi o sentido da gratidão. E hoje, eu falo gratidão desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Seja falando gratidão, seja falando obrigada, entendeu? Mas eu tô o tempo todo agradecendo. Porque eu aprendi que quanto mais a gente agradece, mais a gente recebe. E isso é muito verdade, gente. Não é uma coisa de livros ou de metodologias. É uma coisa de vivência. Então eu levanto, eu agradeço por uma noite de sono. Eu agradeço pela minha cama, pela coberta. Porque eu vou tomar banho numa água quente. Eu agradeço pelo alimento. Eu agradeço por tudo. Coisas banais do nosso dia a dia, que acabam entrando na rotina, no automático. E a gente não agradece. E a gente só reclama por aquilo que a gente ainda não conseguiu. Mas se a gente parar pra observar, a gente tá cheio de coisa. Então eu realmente desejo que vocês tenham uma noite de Natal maravilhosa. Que a gente acenda as esperanças dos nossos corações. Pra que 2021 seja um ano melhor. Seja um ano de reconstrução. Seja um ano que a gente vá aprender. Muita gente falou já nas redes sociais que quem passou por 2020 e não aprendeu nada, não viveu 2020 direito. Que a gente traga tudo o que a gente viveu e aprendeu em 2020 pra fazer um 2021 melhor. Que a gente consiga olhar mais pro nosso irmão, pras pessoas que estão ao nosso lado. Se colocar mais no lugar do outro. Porque isso também faz a gente entender o que o outro tá sentindo. Quando eu comecei os vídeos aqui, depois que eu vim pra Portugal. Nos primeiros vídeos eu recebi muitas ofensas, né? E eu podia ter parado ali. E eu fiquei muito realmente bem triste assim e tal. Mas é outra coisa que eu aprendi a lidar. Então assim, as pessoas elas dão exatamente daquilo que elas estão cheias. Então uma pessoa não vai te dar amor se ela não tem amor, se ela não recebe amor. Eu aprendi também a lidar com esse tipo de situação. Não sinto mais raiva. Fico triste às vezes ainda? Fico. Fico triste pela pessoa também, sabe? Porque é muito ruim, né? A pessoa ter só crítica. Ter só julgamentos. Ter só ofensas pra oferecer. É complicado, né? A gente ainda ter que viver com pessoas tão mesquinhas, às vezes egoístas nos seus sentimentos. Não vou me estender muito nesse vídeo. Porque eu acho que também não é o tipo de vídeo que precisa ser muito longo. Só gostaria mesmo de passar por aqui, dizer pra vocês que eu sou muito grata por esse ano. Que vocês também sintam vontade de agradecer hoje. Que a sua virada de ano também seja incrível, seja linda. Mesmo que você fique dentro da sua casa, né? Com a sua família, pai, mãe, filho. Ou enfim, que infelizmente talvez você tenha que passar sozinho. Mas ligue pra alguém, né? Conversa com alguém que você gosta, sabe? Faz as pazes. Pede perdão, dá perdão. Porque eu acho que esse é todo o sentido de final de ano. E que a gente consiga viver esse sentimento de final do ano durante o ano todo, cada vez mais. É isso que eu desejo pra vocês. É isso que eu desejo pra minha família. Então pode ter certeza que é o desejo mais sincero e mais puro que eu tenho pra oferecer hoje aqui. Em breve, acompanhe. Teremos aí a série de vídeos da Suíça. Porque um dos nossos sonhos e uma das nossas metas pra 2020, que a gente traçou lá no final de 2019, vai acontecer. Então por isso que eu digo, acreditem nos seus sonhos. Porque eles acontecem. Só não fica sentado, né? Levanta a bunda da cadeira e vai lutar por eles. Tá bom? Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!